Fala galera, estou aqui em Balneário Camboriú hoje E o assunto de hoje, o tema de hoje é sobre treino Será que você está treinando certo? Será que você está fazendo as coisas de uma maneira que você consegue evoluir? Olha o cenário maravilhoso que eu estou aqui Então eu fiz questão de gravar esse vídeo para vocês De poder bater esse papo sobre treino, sobre disciplina E olha, eu vou passar dicas importantes aqui Para que você possa fazer no seu dia a dia Qualquer coisa que você for treinar, qualquer coisa que você for estudar Qualquer coisa que você queira se dedicar Você consiga evoluir e você consiga ter sucesso Então as dicas de hoje é para que você possa fazer qualquer coisa dar certo E o que é importante para que qualquer coisa dê certo? A primeira de todas elas é a seguinte A confusão que as pessoas têm em relação a treinar Muitas vezes eu escuto para o nosso dia a dia Para o negócio de, por exemplo, de exercício, de academia As pessoas falam assim Olha, fui na academia, fiz um treininho de 10 minutos lá Pelo menos eu fiz, só para não passar em branco Esse só para não passar em branco Esse pelo menos eu fiz Faz com que você não evolua Faz com que você não saia do lugar Então treinar para que você chegue em algum lugar Para que você possa realmente ter uma evolução Não é treinar por treinar Então não é você ir na academia e fazer meia dúzia de exercício Colocar peso pena lá Ou fazer um aeróbico mais ou menos Tudo isso que você acaba fazendo Acaba fazendo com que você fique cada vez mais distante dos seus objetivos Faz com que você fique cada vez mais longe do que você realmente precisa para evoluir Então um ponto muito importante quando a gente fala de treino Em qualquer treino é você ter, primeiro, uma metodologia É você ter um plano de treino E que você consiga executar e sentir que você deu um passo à frente Que você chegou um pouco mais perto dos seus objetivos Porque senão, não vai valer a pena Você vai acabar se frustrando Você não vai sair daquele ciclo E daí você vai sempre se questionar Será que o que eu estou fazendo aqui vale a pena? Será que o que eu estou fazendo realmente vai me levar para algum lugar? E você vai acabar desanimando É por isso que a maioria das pessoas abandona Seja academia, seja um curso, seja uma profissão As pessoas abandonam porque elas não sentem que elas estão realmente evoluindo E para evoluir não tem milagre Você precisa treinar, mas treinar de verdade, treinar com gosto No mercado financeiro não é diferente É por isso que a Ato quer que você tenha uma metodologia É por isso que a gente faz vídeos Que todos os nossos cursos, eles têm começo, meio e fim Para que você possa sentir que você está avançando Para que você possa sentir que você progrediu E a mesma coisa é o nosso sistema de avaliação Não pode ser sorte Você tem 10 dias para operar no mínimo Até no máximo um mês Mas você tem que mostrar consistência Muitas vezes a gente bate aqui na tecla Ah, fazer um ponto por dia no dólar Ah, pegar 10 centavos no mercado de ações Por que isso? Porque você precisa, primeiro Todo trader precisa aprender a ganhar E a ganhar pouco antes de querer ganhar muito Então a maioria das pessoas acaba treinando no simulador Clicando desesperadamente Clicando sem nada Sem ter feito uma análise Sem ter feito um estudo Isso faz com que você se perca Isso faz com que você não saiba mais O que você tem estudado Ou o que você está ali fazendo Então qual é a melhor maneira de você treinar Para operar com a Atom, por exemplo? É você ter um foco Então vamos, por exemplo, hoje Vou treinar a estratégia do Joaquim Onde eu observo as zonas de proteção Então eu vou olhar ali no book Eu vou ver aonde estão os principais players Ou seja, aonde tem mais lote Se é no 10, se é no 15, se é no 12 E daí eu vou sempre fazer a minha estratégia Naquelas zonas de proteção Isso é zona de proteção, tá? Tem até um vídeo aí do Sacada de Trader Aí no nosso canal do YouTube Onde você pode assistir Que explica sobre zonas de proteção Então você vai observar onde tem mais lote Para você poder posicionar a sua estratégia Cara, faz isso todo santo dia Faz isso por, sei lá, uma semana Duas semanas, um mês Mas treina todo santo dia E treina seu índice de acerto Então eu vou fazer três operações E eu quero acertar as três Aí você vai dar foco na operação que você vai fazer Você vai estudar ela previamente Para depois fazer ela Então esse tipo de cuidado Que você tem que tomar Você não pode sair fazendo todas as operações Todas as estratégias sem foco Ou sem uma meta Então esse é um ponto importante Ah, eu vou fazer reversão Que é, ah, o mercado caiu demais Eu vou entrar quando o mercado vira E a mesma coisa eu vou fazer para cima Foca nessa estratégia Coloca como meta Eu vou fazer uma reversão por dia E eu vou acertar essa reversão Pronto Você está treinando de verdade Não é fazer, clicando Cada hora você está com um tipo de operacional Isso não vai fazer com que você evolua Outro ponto importante Muita gente fala isso para mim Ah, só conta quando eu estou operando Quando eu estou fazendo uma estratégia efetivamente Não As suas horas de estudo O seu treino Parte deles é o quanto você gasta olhando o mercado É o quanto você gasta tentando entender o fluxo do mercado É essa leitura E isso são horas de tela Você precisa sentar na frente do seu computador Esquecer o YouTube Esquecer seu Instagram Esquecer seu Facebook E ficar olhando o mercado Gaste uma hora todos os dias Pelo menos Olhando o mercado Olhando o movimento que ele tem E tentando entender Se você é capaz de entender É claro Qual é o fluxo do mercado Se o mercado está mais comprador Se ele está mais vendedor Aonde ele teve mais dificuldade de ultrapassar Que região de preços ele está tentando ultrapassar Tanto suporte quanto resistência E ele não está conseguindo Então isso é muito importante Para que você possa evoluir Você gastar tempo olhando para o mercado Outro ponto muito importante Tem uma coisa chata que ninguém gosta de fazer O que? Estudar E isso é algo que é necessário para um trader Assim como com qualquer pessoa nessa vida Existe apostila Existem aulas Então quanto mais você fica tentando adivinhar o mercado Mais você vai sofrer E daí você tem um risco muito grande Pode ser que você tenha um dom E que rapidamente você observe o mercado E comece a tomar decisões inteligentes E comece a ir bem Mas existe um outro risco Que é mais comum Que você acabe desanimando Porque você acha que você não é capaz Ou que você não sabe o que você está fazendo Mas não é que você não sabe É que você não se preparou para isso Você ainda não estudou o suficiente talvez para isso Então é esse tipo de cuidado que tem que ser tomado Gente, importante O treino é algo que precisa ser muito levado a sério É algo que você precisa realmente ter Um objetivo Você não pode treinar por treinar Se você treina por treinar a corrida Você nunca vai evoluindo Se você sair todos os dias e correr a torto e direito Você vai observar que você pode se machucar Que você sempre está nos mesmos tempos Você não evoluiu a quantidade de quilômetros É por isso que, por exemplo, num treino de corrida Nós temos dias específicos para corrida Então tem o treino de tiro Que é o treino de velocidade Tem o treino mais longo Que acontece de domingo em geral Ou em sábados Para que? Para que eu consiga atingir mais quilômetros Porque eu tenho mais tempo para isso Então eu vou forçar o meu corpo A atingir mais quilômetros Existem os treinos regenerativos Existe a academia Para você poder criar massa muscular Para você poder correr melhor Então existe um conjunto de coisas E o treino não pode ser matado O treino não pode ficar para depois Ou fazer mais ou menos Porque pelo menos você fez Toda vez que você fala isso Você acabou de se auto-sabotar Você acabou de jogar fora Aquele tempo que você tinha Então, beleza Ah, eu tenho 10 minutos Mas o que eu estou treinando? O que eu estou fazendo? Isso daqui tem alguma lógica Para eu dar um passo à frente Do meu trabalho Para eu dar um passo à frente Dos meus estudos É isso que precisa ser feito Então, todo treino é bom? Não Um treino bem feito E um treino bem planejado São os melhores treinos Que você pode fazer na vida Então, gaste tempo Se organizando Se planejando Colocando metas Objetivos Para que você possa sentir Que você está evoluindo O item mais importante Como tudo na vida É o planejamento Gaste mais horas Planejando Organizando E você vai conseguir Ter muitos resultados melhores Tem várias pessoas filmando O pessoal passando na praia Aqui também Então, tem É isso que você precisa pensar Em você conseguir evoluir Justamente Pensando Em como você faz Esse planejamento E como você faz Os seus treinos Aí eu tenho certeza Que você vai conseguir Evoluir Gente Muito importante Para qualquer pessoa É a disciplina E a disciplina Não é algo fácil Não é algo Que você nasce com ela Nós não somos disciplinados Nós, vira e mexe Estamos abandonando as coisas Desistindo Então, é muito importante Que você Se force A ser uma pessoa disciplinada Então, eu não Não sou uma pessoa Que nasceu também disciplinada Ao contrário do que Muita gente aí acha Eu mesma comecei a correr Por exemplo Porque eu tinha engordado E eu queria emagrecer E daí eu comecei a correr E daí eu comecei a colocar desafios E foi muito legal Porque o esporte Ensina muito você A ser disciplinado Porque, por exemplo Quando você vai correr Uma maratona A preocupação Que você tem que ter é Cara Eu tenho que sobreviver Eu tenho que chegar Até a linha de chegada Então A minha preocupação Era fazer os treinos Bem feitos Para que eu conseguisse Atingir aquele objetivo Para que eu conseguisse Realmente Completar uma maratona E a mesma coisa Foi a minha vida inteira Como trader Por quê? A minha preocupação Era justamente Putz Eu preciso melhorar Eu preciso dar certo Eu preciso realmente Ganhar dinheiro Então o que eu faço? Ah, eu preciso estudar Eu preciso sentar a bunda Na cadeira E estudar de verdade Por quê? Porque na hora que estiver lá Na hora que eu precisar Apertar o botão E tomar a decisão Eu preciso estar preparado Para aquilo Então o que faz você ser Um trader melhor É o que você faz Fora da operação É como você se comporta O quanto você estuda O quanto você leva Aquilo a sério Então leve a sério Todo treino Precisa ser o treino Toda vez que você Se procura fazer Qualquer coisa Faça o seu auge Faça o melhor Dê o sangue Por aquilo que você está fazendo Dê realmente Toda determinação Toda dedicação Que aquilo merece Que daí sim Você vai conseguir ver A sua evolução Espero ter ajudado vocês O cenário aqui Está sensacional Aqui em Balneário Camboriú Onde já tem Escritório da Atom Onde ele já espera por você Lembre que Ao ser um trader da Atom Você pode Visitar todas as nossas unidades Você é livre Para fazer o seu horário Para fazer as coisas Na hora que você bem entender Você não tem chefe Não tem burocracia Você não tem que dar satisfação Para ninguém Você pode viajar O mundo inteiro Sendo trader Então a recompensa Já está aí na sua frente Bota foco E determinação E eu tenho certeza Que você é capaz Porque você já Nasceu trader Você já tem habilidades Para isso Você só Ainda não sabe Galera Grande beijo Uma energia Sensacional Fantástica Positivaça Para você Que você continue Brilhando E caminhando Para o caminho certo E que você continue Batalhando Por todos os seus sonhos Nunca desista deles Porque você É capaz Treino Foco E determinação Um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo E... Tchau E aí Obrigado.